O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azé. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Quero começar essa homilia com um exemplo, um testemunho, algo que eu vi esses dias, que eu fiquei impressionado, que eu vejo que ilumina muito o evangelho de hoje. Estava lá em casa e liguei assim a televisão, aí fui passando, porque o homem é assim, fica liga e vai passando, 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 passando. Aí chegou no momento que estava lá uma senhora já idosa. Provavelmente aquela mulher deveria ter uns setenta e poucos anos. e ela estava fazendo aquela... Como é que chama esse negócio que é permanente aqui? Como é? Isso, fazendo a sobrancelha, aquela permanente, não sei se é permanente, não sei que é tipo uma tatuagem, que estava fazendo assim no rosto. E depois eles mostraram também uma outra cirurgia, uma outra tatuagem que estava fazendo nela nos seios. E ali, bem na parte, bem sensível, dos mamilos. A mulher chegava a fazer assim, aquela cara feia. E a mulher que estava fazendo a cirurgia nela, dizia, mas vai doer mesmo, é assim mesmo, mas vai valer a pena. Está bom, aí terminou. Aí diz que essa mulher, ela começa a falar que ela estava com a autoestima dela muito baixa. Ela precisava de um estímulo maior. Então, o estímulo maior dela foi justamente isso, fazer a sobrancelha para ficar com o rosto mais bonito. Os seios, não sei se era para deixar mais para cima, sei lá, porque os seios dos idosos já estão tudo para baixo. Não sei o que ela estava querendo fazer, não. É assim. Aí, no final de tudo, estava ela lá com os amigos dela e tudo. E ela falando que agora, sim, ela estava se sentindo bela, bonita e maravilhosa. E ela terminou com a seguinte frase, dizendo, agora, quem sabe se não vai aparecer um homem para eu poder me casar, sei lá. Bem, uma mulher com 75 anos de idade está pensando em casar ainda. Uma mulher com 75 anos de idade está preocupada ainda com as vaidades, querendo ter um rosto de moça e um corpo de moça. Como se a velhice fosse algo ruim, algo negativo, algo que não presta. Porque ninguém deve envelhecer. Nós devemos sempre ter, ser novos, sempre com cara de novos. Aqueles idosos, que eles são idosos, mas não querem encarar que eles são idosos e vivem dizendo assim, não, eu sou jovem. Para de se enganar, você é um idoso, você não é jovem. Jovem é aquela menina lá de 15 anos, aquele rapaz de 20 anos, aí de 30 anos. Eles são jovem, mas você não. Encare a realidade. Tu és idoso. É velhinho, como se dizia antigamente. É velhinha. É o vovozinho e a vovozinha. Vale a pena ser vovozinho e vovozinha? Vale a pena ser idoso. Porque as rugas no rosto, o que é que ela mostra? Porque tudo na nossa vida, tudo que Deus cria, tudo que Deus cria é perfeito. Tem sempre uma finalidade. As rugas no rosto simbolizam o desgaste da vida desse mundo. Trabalho. O casamento, os filhos, os netos. O cabelo branco também é a mesma coisa. O mundo precisa de exemplos. E quem pode nos dar exemplos são as pessoas que já viveram essa vida e que já estão no final da sua vida. porque elas têm experiência. O jovem não tem experiência. Uma criança, muito menos, e um adolescente. Eles têm experiência de vida. Imagine aquele homem, aquela mulher que passou pelas guerras. Primeira guerra, segunda guerra. Sabe lá quantas guerras já passaram. E sabe o que é sofrimento, o que é dor. Sabe o que significa sair desta situação, vencer, olhar para frente. O jovem está na ilusão. Eles acham que são os defensores do mundo, que eles sabem tudo. Não estou dizendo que o sonho do jovem seja ruim. Estou dizendo que a naturalidade daquilo que é o jovem. O jovem acha que é isso, mas quando ele vai chegando numa certa idade e vai observando, não, não sou salvador da pátria. Eu posso contribuir com alguma coisa, não com tudo. O idoso é aquele que conta história, mas não histórias fictícias, mentirosas, histórias verdadeiras. era para os idosos estarem ali junto com seus filhos e seus netos, contando a história para que eles possam entender o que é a vida, olhar para cima. Os idosos de hoje, infelizmente, estão numa vida tão vazia, que só querem saber, querem ser jovens, estão fazendo cirurgias, pintando o cabelo, agora me parece que tem uma moda de cabelo branco e preto, fica aquele negócio assim, não é uma coisa nem outra. Eles querem ficar nas academias. Não estou dizendo que não possa fazer isso, mas eu estou dizendo que nós precisamos de anciãos, como tem na Sagrada Escritura. Por que é o ancião? É o irmão mais velho. É aquele que as pessoas buscam para pedir conselho. Os jovens precisam de conselhos, de conselheiros. E não existe uma pessoa melhor para dar bons conselhos como um idoso. Eu estou falando isso porque observemos, esses dois idosos, porque hoje é a continuação do Evangelho de ontem. está lá Simeão, um homem já idoso, ele esperava que as profecias se realizassem, o Espírito Santo já tinha falado para ele que ele não iria morrer enquanto não visse o Messias. Está ali, não é? De repente, imagine ali no Templo de Jerusalém, aquela multidão, pessoas indo para lá, pessoas indo para cá, os filhos sendo levados, sim, para serem circuncidados pelos pais levando. E, de repente, ele olha, ele vê, olha como é que ele termina esse hino maravilhoso que todos nós, religiosos, os padres, aqueles que, os celibatários, celibatárias, nós rezamos na oração das completas à noite. ele diz, agora, deixai o vosso servo ir em paz. Sem medo de morrer, está vendo? Agora sim, depois de uma vida bem vivida, eu ainda vi o meu Senhor, agora me leva. Pode. O idoso é aquele que aponta para o futuro, mas não um futuro meramente passageiro, ele aponta para o futuro, o verdadeiro futuro, o futuro que nos espera. É assim que o idoso faz. Ele mostra para nós, para os mais novos, eles dizem assim, olha, tudo é passageiro. Lembremos de Salomão, no livro do Eclesiastes, depois de uma vida bem vivida e também mal vivida, ele olha e diz, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. O idoso, ele aponta para os mais novos, dizendo, tudo é vaidade, meus filhos. O que importa é o que está lá na frente. E aqui eu estou falando para um idoso, cristão, católico, que entende da doutrina da igreja, que vive uma vida em Deus, que ele chega no final, ele está ali, ele está dizendo, é isso mesmo, tudo é vaidade. mas o idoso do mundo, ele não tem perspectiva de futuro, de eternidade, então eles se param nessas coisinhas, é tatuagem, é a preocupação com a sobrancelha, com os seios, com o corpo, porque para eles a vida é só isso aqui, então, se a vida é isso aqui, eu vou aproveitar também, eu vou até me enganar, que eu sou, que eu sou jovem. aquelas mulheres idosas, e homens também, com determinadas roupas, que já não cabem mais para elas, mas querem viver. Aí São Paulo, esses dias até nós vimos, ele escrevendo para Tito, ele diz assim, para os idosos, ele diz assim, mostra no exterior, uma compostura santa. Olha como é que o idoso deve mostrar, uma compostura santa, vestes, modesta, uma maneira de ser diferente, para quê? Para que as jovens, vendo elas, possam dizer, é assim, não o contrário, que hoje é o contrário, não, não quero ser uma velha, não, tu serás sim, os anos estão passando, e tu serás, querendo ou não, serás, viu? Fazendo cirurgias, colocando botox, aqui e acolá, enchendo a cara desse negócio, não vai mudar a idade cronológica, não tem como mudar, tu és velho, tu és velha, vê isso como algo positivo, não sejam, olha só o que São Paulo diz a Tito, para os maus, para as idosas, as viúvas, não sejam maldizentes, nem temperantes, mas, mostra de bons, mas sejam mestras, de bons conselhos para as jovens, olha só, mestras, porque o tempo faz com que nós nos tornemos mestres, professores, aqueles que ensinam, mas ensinam o que é a vida, aqui não estou falando de mestres, que fizeram doutorado, pós-doutorado, que terminou um curso, e agora quer fazer o mestrado, não, o mestrado da vida, que dá bons conselhos, como está dizendo aqui, olha suas netas, olha suas filhas, você que já é idosa, olha os seus filhos, vocês homens, o que você pode aconselhar, o que você pode falar, ensinar para os seus filhos, que a vida não é feita de tatuagens, que a vida não é feita de joguinhos, e joga para lá, o tempo todo jogando, jogando, e o tempo está passando, pais ensinem seus filhos a serem pais, mães ensinem suas filhas a serem mães, ensine os seus filhos, os verdadeiros valores da vida, os valores humanos e cristãos, mas só que o verdadeiro valor humano, ele é cristão, não dá para separar, porque os valores humanos se baseiam nos valores cristãos, é isso, é isso que essa juventude espera, dos mais idosos, aí ele diz, que saibam ensinar as jovens, a amar os seus maridos, as meninas tudo iludidas, pensando que casamento é só colocar a aliança no dedo, fazer aquela coisa lá, e depois irem para casa, eles já sabem o que é o casamento, é a dureza, é morte, é entrega, e isso também os homens ensinem para os seus filhos, os pais, os idosos são os conselheiros de Deus, eles falam e aconselham em nome de Deus, por causa da experiência, lá no livro dos Macabeus, lá no capítulo 6, segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, 18 a 31, nós encontramos lá, Eleazar, tinha 90 anos, um homem justo, seguidor da palavra de Deus, punha em prática, vivia para Deus, vivia para Deus, aí Antílcoo Epífanes começa a perseguição aos cristãos, aos judeus, querendo matar todos, ou querendo obrigá-los às leis pagãs deles, que eles seguiam, e aí pegam Eleazar, para que através de Eleazar, os jovens pudessem seguir o exemplo dele, olha que esperteza desse imperador, aí coloca ele e diz assim, faz o seguinte, se dobre diante dos nossos deuses, e coma a carne de porco, e siga as nossas leis, aí Eleazar disse assim, não, ele disse, você precisa fazer, pelo menos faz uma simulação, Ele disse, não, porque eu tenho 90 anos, eu vivi a minha vida toda, seguindo a lei de Deus, e não é agora, que eu vou dar um passo atrás, aí Ele diz, Ele termina dizendo assim, é preciso dar a vida pelas santas, e veneráveis leis, olha o que é que um idoso, deve deixar como presente, para os seus netos, filhos, e os jovens, é preciso meus filhos, dar a vida pelas santas, e veneráveis leis, é preciso meus filhos, dar a vida por Deus, viver para Deus, aí entra, a segunda pessoa, do evangelho de hoje, que é, essa mulher, viúva, olha, ficou casada há sete anos, não poderia ter arrumado o teu marido, não, ela viveu para Deus depois, eu acho que ela viu também, as dificuldades próprias do casamento, ela disse, ah, não vou arrumar mais um não, chega, sete anos foi o bastante, não estou falando, não estou falando, estou ironizando, é uma ironia, para que, para não dizer, que eu estou desvalorizando o matrimônio, o matrimônio, é uma coisa maravilhosa, eu até queria casar, mas só não casei, porque Deus me chamou, para ser sacerdote, mas eu estou dizendo, da ilusão, que as pessoas pensam, que casamento, é aquela coisa maravilhosa, a mulher sobe em cima, do cavalo branco, junto com ele, aquele cavalo de asas, sai voando por aí, não, o casamento, não é isso não, aí essa mulher, com 84 anos, a idade da minha mãe, está lá, vivendo de jejum, e oração, aguardando, a esperança de Israel, quando ela vê, a esperança de Israel, ela fica, que é Jesus, fica no entusiasmo, numa empolgação, está vendo, olha, o que é, que, levanta a nossa estima, a nossa estima, ela é erguida com Deus, não é com as vaidades, desse mundo, porque, a gente vai se invaider, aparecendo, e depois, vai pegando uma coisa aqui, outra coisa lá, pensa que é isso, de repente, já não é mais, já vai, não é Deus, essa mulher pegou um vigor, e aí, aquela começou a falar, para todo mundo, é ele, é ele, é ele, é ele, numa vida santa, numa vida com Deus, aí São Paulo, né, depois de ter dado a vida, pelo evangelho, vai para lá, vai para essa, vai para Corinto, vai para Filipos, vai para não sei para onde, vai para Roma, e já no final da vida, ele diz assim, olha, o que é que o idoso, mostra para os mais novos, né, combati o bom combate, terminei a minha carreira, e guardei a minha fé, fui fiel, estou, no final da vida, estou indo com a minha consciência limpa, combati o bom combate, resta-me agora, receber a coroa da justiça, olha o que resta, é a única coisa que me resta agora, na verdade, quando um jovem, ele, vai diante de uma pessoa, que já é idosa, e faz a pergunta para ela, qual é o seu sonho, que sonho você tem ainda, o idoso deveria dizer assim, o meu sonho, meu filho, é o céu, esse é o meu sonho, depois de ter vivido, e visto, tantas coisas nesse mundo, investir nisso, investir naquilo, fiz tantas coisas boas, mas também tantas coisas ruins, eu cheguei ao ponto de saber, que existe um lugar melhor do que esse, mas aqui não é, uma pessoa depressiva, é uma pessoa vivida, cristã, que entendeu o sentido da vida, que entendeu que nós fomos criados, que desde o momento em que nós fomos gerados, no ventre da nossa mãe, nós começamos a fazer uma caminhada para a eternidade, e agora ele está dizendo assim, olha, estou chegando lá, meus filhos, não é aquele negócio, meu filho, que medo, eu quero viver mais, não, ele está dizendo, não, meus filhos, olha, é para isso, eu já fiz a minha parte, estou chegando lá, o idoso tem que chegar a esse ponto, não, mas os idosos de hoje, não, eles não querem, eles não acreditam na eternidade, eles não acreditam no céu, eles acham que a vida é essa, então eles estão lutando por essa vida, não é como foi feito um estudo aí, não sei se é verdadeiro, não é porque esses estudos que são feitos aí, não se acredita mais em muita coisa, porque é tudo ideias ideológicas, mas disseram que a AIDS, o número de pessoas aidéticas estão mais dentro dos idosos, essas festinhas, a vovô e a vovó, porque precisa se divertir, muita dança, muito negócio, mas ainda estão tudo fortes, para isso, aí vai lá, depois das musiquinhas, da fanfarra, da dancinha para lá e para cá, eles cansam e vão deitar um pouquinho, aí quando deitam, a AIDS pega a AIDS, não estou dizendo que os idosos não possam se divertir, estou dizendo que, estou falando para os católicos, para os cristãos, eu estou dizendo que a nossa vida, nós precisamos dar sentido, eu estou no final da vida, eu estou dando sentido, a minha vida, a essa vida ainda? E aí entra, terminando com São João Paulo II, como eu já falei várias vezes aqui, o peregrino de Deus, o missionário, que foi praticamente em todos os continentes, a benção João de Deus, que se cantava, e veio aqui no Brasil, e foi aqui nas redondezas, nos países próximos, foi, todo lugar, foi, todos os lugares ele foi, levando a mensagem de fé e de esperança, inaugura o novo milênio, tomou aquele tiro, mas foi lá perdoar o rapaz, te dou perdão, e o cara até hoje, não sei nem se ele é vivo mais, ainda é vivo, ele se perguntando, eu sou um profissional, por que aquela bala não atingiu? A pergunta dele foi essa, o João Paulo II vai atrás dele, para dar o perdão, dizer para ele, que a vida não se baseia nisso, e ele está preocupado, por que ele não acertou? E aí, por causa dessa bala, ele diz que a virgem de Fátima, foi ela que livrou, aí vem, a saúde dele, e que saúde, que João Paulo II tinha, tem até na internet, ele subindo nas montanhas, andando de barcos, com jovens, um grande atleta, viveu tudo o que precisava viver, mas também, viveu tudo o que precisava viver bem, em Deus, como jovem, tudo, mas quando entra na velhice, ele vai vivendo como um velho, e aí, a doença vai cada vez mais, fazendo ele entrar, no processo de regressão, mal de Parkinson, e ali, aquele dia sublime, da passagem dele, dessa vida para outra, e todo mundo rezando, não, não, fica conosco, Senhor, não permita que ele vá, é o nosso Papa, é o nosso Papa, e aí, ele chama a camareira, lá depois da missa, a última missa, que foi celebrada, naquela época da Páscoa, tudo tem um sentido, morreu na Páscoa, ele fala para a mulher, deixe-me ir para a casa do pai, olha o que é que o idoso fala, nos últimos momentos da vida, ele não fica lá dizendo, reze, reze, que eu quero ficar mais aqui, não, ele diz, reze, para ir para a casa do pai, eu vivi a minha vida para isso, para ir para a casa do pai, está vendo, Simeão e Ana, deixa agora seu servo ir em paz, e ela na maior alegria, ele chegou, ele chegou, ele chegou, vivendo de jejum, oração, penitência, não estava preocupada mais, com as unhas dela, que precisava pintar, interessante, esse mundo secularista, imaterialista, o que é que leva as pessoas, a não transcender, a não pensar que, lá tem, existe um lugar melhor, imagina aqueles idosos, e aquelas idosas, lutando pelo poder, ainda querendo poder, não, você não tem nem força mais, meu filho, para ter poder, ficar em paz, contando historinha, para os seus filhos, vai contar história, vai dizer, como é que é a vida, mostra para os seus filhos, como é que é a vida, não, quero poder ainda, poder o quê? Você não pode mais nada, a única coisa que você pode, é morrer em Deus, e ser de Deus, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa Mãe Maria Santíssima.